O mercado de geração distribuída, sem dúvida, vive hoje, sobretudo o ano de 2020, discussões bastante importantes e, de fato, o desenvolvimento desse setor de geração distribuída tem um papel fundamental para o Brasil, é um recurso fundamental que o Brasil vai utilizar e precisa utilizar com bastante eficiência daqui para frente. Então, portanto, as discussões que ocorrem hoje ao longo de 2020, sem dúvida, têm um papel bastante importante para o desenvolvimento do setor de geração distribuída e que, de forma estratégica, precisa ter um papel bastante importante dentro da matriz energética aqui no Brasil. Bem, não só geração distribuída, mas outras modalidades com aplicação das novas fontes de geração, sobretudo a energia solar fotovoltaica, começarão a ter também um papel bastante importante. Por exemplo, o mercado livre de energia, uma modalidade que, com as mudanças que estão ocorrendo no setor de energia aqui no Brasil, a ampliação do mercado, a ampliação de consumidores livres no Brasil, começa a ser também uma oportunidade importante para empreendedores e investidores e, sobretudo, os consumidores de energia também aqui no Brasil, que começam a fazer uso dessa fonte de energia para ter cada vez mais uma fonte mais sustentável de geração e também maior eficiência operacional e redução de custos. E aí o mercado livre de energia, que, sem dúvida, é um segmento bastante importante e com a participação, que começa a ter uma participação de energia solar na sua matriz, com a abertura do mercado, ampliação do perfil de consumidores, uma oportunidade bastante importante aí de maior eficiência operacional e custos também. Bem, e a Greener vem cobrindo com bastante profundidade esse novo mercado também, que é o mercado livre de energia, com o uso das novas fontes, com a cobertura dos empreendimentos, o perfil dos empreendimentos e dos investimentos que vêm sendo feitos nesse setor e que é, sem dúvida, um ponto bastante importante de atenção para os empreendedores e investidores que estão olhando esse setor de energia aqui no país. Bem, a Greener é bastante conhecida pelas pesquisas cobrindo o setor de energia solar, geração distribuída e também o mercado de grandes usinas. Lançamos agora, no início de 2020, o estudo Grandes Usinas Solares 2020, que é o mapeamento dos empreendimentos, o perfil dos empreendimentos e dos investimentos que têm sido feitos aqui no Brasil e as tendências, cobrindo não só o mercado regulado, através dos leilões da Anel, que vem demandando um volume bastante importante de empreendimentos, porém, o que a gente tem percebido aí nos últimos leilões é uma demanda menor de empreendimentos e um acirramento da concorrência que tem provocado uma redução importante nos custos de preços, nos preços de energia. E, alternativamente, um novo mercado que vem acelerando também, são os empreendimentos solares para atender o mercado livre de energia em diferentes modelos de negócios que vêm sendo estruturados, que vêm sendo viabilizados e que começam a ser, sem dúvida, um canal importante de investimentos aqui no Brasil. Então, convido vocês a acessarem esse estudo, que é um estudo aberto, em grande parte, trazendo o mapeamento desse mercado e oportunidades para os empreendedores e investidores nesse setor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho